Música Olá amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conhecer mais sobre a vida dessa incrível raça que é o Border Collie? Os Border Collies são cachorros de porte médio, espertos e bastante agitados. O cachorro Border Collie é considerado um dos animais mais inteligentes e leais. De porte médio e popular pela aparência, ele tem muita energia e está sempre apto para praticar alguma atividade. Por isso, tem conquistado cada vez mais tutores que buscam por um companheiro para uma rotina mais agitada. Por estar sempre tão disposto, o Border Collie tende a procurar novos desafios, o que ajuda muito nos programas de adestramento. Por outro lado, ele pode ficar entediado facilmente, quando essas características não são estimuladas. Esse cachorro também se adapta muito bem à rotina de trabalho e é um ótimo cão de guarda, já que está sempre em alerta com a chegada de estranhos. Por ter como característica a necessidade do estímulo físico e mental, uma rotina de exercício é fundamental para a qualidade de vida do Border Collie, que adora brincadeiras educativas e jogos de agilidade, como o lançamento de bolinha e de disco. O importante é que as atividades possam consumir toda a energia que ele carrega, ao mesmo tempo que proporcionam novos aprendizados. Além das brincadeiras muito comum, as técnicas de adestramento funcionam muito bem. Levar o filhote de Border Collie para programas de tipo garantem um desenvolvimento mais saudável e ativo. Fora o impacto positivo na relação com os tutores, as atividades do tipo podem continuar sendo feitas ao longo da vida do animal, o que contribui para que ele não fique tímido ou agressivo. Expectativa de vida 15 anos Média de altura 55 cm Média do peso 20 kg Nível de fofura Alto A história do Border Collie Origem Original da Grã-Bretanha, o cão foi adotado como pastor de ovelhas pelos fazendeiros e era útil por sua resistência e independência para agrupar e caminhar com os animais entre as montanhas e vales do país. Origem do nome A raça recebeu esse nome em 1975, como referência à região de Borders, na fronteira entre a Escócia e a Inglaterra. Antes disso, era chamado de Ship Dog, por conta dos trabalhos com pastoreio. Migração Os primeiros Border Collies desembarcaram na América ainda no século XIX. A espécie foi muito utilizada na exploração da agricultura no Oeste e Norte-Americano e se tornou uma das principais raças para o auxílio na criação de ovelhas. Reconhecimento Além de atuar como pastor, a raça também obteve muito sucesso em campeonatos de obediência. Porém, foi apenas em 1995 que o American Kennel Club reconheceu a raça e ela pode entrar oficialmente no círculo de exposições. Os descendentes do Border Collie A utilização de cães pastores de ovelhas sempre foi muito comum na Grã-Bretanha, resultando na reprodução de diferentes raças para a função. Entretanto, a maioria dos cachorros eram difíceis de serem adestrados e faziam muito barulho ou atacavam as criações. Essas dificuldades fez com que os fazendeiros da região buscassem frequentemente os com habilidades mais adaptadas. Em 1873, foi realizado o primeiro campeonato de cães pastores, com o intuito de encontrar a raça ideal. Os cãezinhos Rempi se destacou na disputa pela facilidade em intimidar as ovelhas sem precisar latir ou modelas. Como resultado, em pouco tempo, começaram a aparecer vários descendentes. Característica física Com aparência atlética, o Border Collie tem um tronco ligeiramente mais longo que a altura dos ombros. São encontrados cães da raça Border Collie com duas variações de pelagem, uma curta e outra moderamente mais longa. Nos dois casos, a cobertura é densa e de textura média, enquanto o subpelo é macio e denso. O Border Collie tem cores bem diversificadas, com manchas brancas pelo corpo. O focinho é afilado e moderamente curto. Os olhos são bem separados e de tamanho médio, geralmente de cor marrom. Outras características marcantes é que os machos são um pouco maiores do que as fêmeas. A altura da semelha fica em média dos 53 centímetros. O Border Collie tem temperamento trabalhador e, mesmo parecendo um pouco sério, na verdade, é um cão muito amigável. Contudo, é sempre importante ressaltar que todo esse companheirismo está bastante ligado às brincadeiras e atividades feitas em conjunto. O espírito de proteção e obediência aos familiares é uma característica marcante. Convivência Os Border Collies não devem viver em apartamentos ou lugares com pouco espaço, afinal, estão sempre se movimentando. Além disso, a raça é bastante apegada à família e não pode ser deixada sozinha por períodos muito longos. Outro ponto marcante é a forte tendência ao latido. Socialização A socialização pode ser fácil por conta da sabedoria dessa raça. Embora esse processo tenha melhores resultados quando iniciados ainda na infância, procure por técnicas de adestramento redirecionadas especialmente para o Border Collie, levando em consideração as características próprias e os hábitos que você e seu cãozinho passarão a ter em casa. Cuidado com o pelo A queda de pelos acontece periodicamente, portanto é muito importante ficar atento à presença de fios mortos pelo corpinho do cachorro. A pelagem precisa ser escovada ou penteada de uma a duas vezes por semana. Higiene Por se tratar de um cãozinho de extinto trabalhador independente, o Border Collie não demanda tantos cuidados em relação à higiene. Os banhos, por exemplo, podem ser dados com um intervalo de 4 meses ou quando o cão está muito sujo. Cuidados com a saúde do Border Collie A saúde dos cães dessa raça é muito resistente e eles dificilmente contraem doenças mais sérias. Mesmo assim, é muito melhor prevenir problemas típicos em cães de diferentes raças. Leve o seu cãozinho para a realização de exames ao longo da vida. Verifique semanalmente as condições físicas do animal. Limpe os ouvidos dele com algodão umedecido com solução em pH balanceada. Além de analisar o aparecimento de feridinhas ou sinais de infecção e sensibilidade na pele, na boca, no nariz e nos olhos. Por conta dos exercícios, lembre-se também de ficar atento à saúde das patinhas. Alimentação Os hábitos alimentares desse cachorro são diretamente ligados à resistência e gasto de energia durante o dia. Procure oferecer alimentos de excelente qualidade e adaptados a cada faixa etária, divididos em duas refeições completas. Acompanhamento Para que o seu cãozinho se desenvolva de maneira saudável e feliz, leve-o regularmente ao veterinário. O profissional vai indicar quais os cuidados específicos com o seu pet, de acordo com as particularidades dele. Além disso, você vai poder sanar possíveis dúvidas sobre o bem-estar e o comportamento do animal. Filhotes Assim como todo cachorrinho ou filhote de border collie, demanda alguns cuidados importantes. Por isso, antes de receber seu novo amiguinho em casa, verifique-se de que a vacinação, vermifugação e outros cuidados com a saúde estejam em dia. As fêmeas dessa raça costumam ter uma média de 10 filhotes por ninhada. Os pequenos são bastante atléticos e curiosos. Por isso, o adestramento deve ser realizado o quanto antes para evitar alguns vícios de comportamento, como adestramento.